Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso detonado 100% platina do game Red Dead Redemption 2. Estamos aqui em Rhodes. E no vídeo anterior eu finalizei o vídeo aqui no acampamento, mas eu vim para esse local para fazer essa missão do Bill, apenas para agilizar mesmo. Mas antes de iniciar aqui o vídeo, eu gostaria de estar agradecendo a mais um inscrito que se tornou o apoiador. Muito obrigado a Alan Lopes por ter se tornado membro. Alan, essa contribuição de vocês agilou demais, então muito obrigado mesmo, cara, por ter se tornado membro. E se vocês querem se tornar membros também, vocês podem estar se tornando a partir de 3 reais por mês. Vocês estão me ajudando aqui bastante. Bom galera, e agora vamos aqui fazer aquela missão do Bill que eu havia mostrado para vocês. E para fazermos ouro nessa missão, nós temos que matar 3 autoridades usando os olhos da morte ao salvar o Bill. Nós temos que concluir usando apenas armas curtas. Temos que concluir em menos de 4 minutos e 30 segundos. Nós temos que acertar 20 tiros na cabeça. E também nós temos que concluir a missão sem consumir itens de vida. Então já verifiquei como está a vinda aqui do Arthur. E vamos aqui começar a missão. E vamos aqui começar a missão. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dutch disse que nós precisamos continuar lidando com eles até encontrarmos esse objetivo. Podemos confiar eles? Podemos confiar em qualquer pessoa? Sim. Vamos ver o que eles dizem. Eles dizem que há algum grande desacredo sobre eles carros. E o que eles estão morrendo em suas preocupações? Eles não sabem que nós temos nada a ver com isso. Ah, é isso mesmo? Sim, eles pensam que são os Braithwares. Escute, eu conheço esses carros um pouco agora. Isso é o nível. Bom, galera, lembre-se que não podemos utilizar itens de cura. Temos que concluir apenas com armas que me interceptam. Não! Ah, son, it's... It isn't dead. Look out. Of course he's dead. How... I didn't think this was a trap. You sure you want to talk about this now, Morf? I will. Get on your daddy. Oh, he's gonna get it. You crazy! This hole down if I have to. This is the best, you fool. God. The cowards are in the gun store. I'll get the front. You take the back. We're gonna walk out. Shit. Real heavy over here? Come on, Morgan. Get in there, Nxt. We need to get into the store, Morgan. Vamos lá, Arthur, vamos lá! Você está morto! Você está ficando lento, Morgan. Você vê essa janela e chaves? Não fala comigo sobre lento. Vamos lá. Eu estou lá. Olha só! Vamos lá, vocês! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . O que é isso? Ah, não! Caralho! Vê isso? Esses colegas estão fugindo! Parece que a maioria deles... Não todos eles... Sheriff Gray... Agora vamos em direção a... Olha o local onde fica o xerife... Sheriff Gray! Você precisa pegar uma conta sobre essa cidade! Está indo para inferno! Quem você acha que você é? Um monte de dois milagros de Deus sabe onde! Você é tão dumb de pensar que não sabemos o que você está fazendo! Vá, sheriff! É terminado! Nós colocamos muito pior do que você! 100 vezes mais! Essa é a cidade de Gray! Sempre foi, sempre será! A única que eu vejo aqui... É você! Você quer nos sair? Onde vamos? Agora teremos que eliminar três... Dos Gray ao salvar o Bill... Dê muita atenção! Não! Você sabe que não podemos fazer isso! Você coloca a arma, Sheriff! Eu vou derrubar seus braços! Você quer se juntar com seu amigo lá? Ou seja, você é um homem morto! Morgan? Não, não! 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 É um homem bom! É isso aí! E aí, você já tinha que ver! É um homem bom! Eles não gostam de nos, nós destruímos a sua planta. Deve eu ir embora? Soa fácil, Johnny Morgan. Ele estava tentando encontrar um líder, o mesmo que você, o mesmo que Hosea. O que você faz é conflitar quando as coisas não funcionam. Só que quando é sua malha culpa. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe a damn sobre ninguém, mas você. Você está tão alto e forte, mas você não é melhor do resto de nós. Eu saí com vocês, jovens, perto de, o que, seis meses agora? E tudo que você fez foi conflitar, e você pode lutar, mas você não pode pensar. Você não pode fazer nada. Ok, cowpoke. Bill, pegue o corpo do garoto. Vire ele em um lugar de certo, em algum lugar, tranquilo. Micah? É melhor que você e eu não falamos por um momento. Eu estou tão preocupado por você. Vá de minha parte, um par de fãs. Bom, galera, eu consegui a medalha de prata, como eu já esperava, por causa do tempo. Como eu não pulo as animações, eu não consegui completar em menos de quatro minutos e trinta segundos. Bom, galera, agora vamos voltar aqui para o acampamento. Vamos fazer essa missão do Dutch. Então, vamos até lá. Ele está bem perto aqui, então eu não vou cortar o vídeo. E aí? Vamos fazer essa missão do Dutch. E para fazermos ouro nessa missão, nós temos que acertar tiros na cabeça do Garrett e do Geralt Braithwaite. Nós temos que acertar 20 tiros na cabeça. Temos que concluir com pelo menos 85% de precisão. E também temos que concluir a missão sem consumir itens de vida. Então vamos aqui. Só vou salvar o jogo antes. Então vamos lá iniciar a missão. Vamos se eu tirar essa marcação do mapa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde está o meu filho? 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 Eles levam o meu filho. Quem levou ele? Nós achamos que a senhora Braithwaite levou ele. Mas Kieran viu um monte de garotas como Braithwaite. Onde está o meu filho? Onde está o meu filho, Dutch Vandalin? Nós vamos encontrar ele, nós vamos trazer ele para você e nós vamos matar qualquer fã que temeridade de tocar um cabelo na cabeça do garotas. Abigail, você tem a minha palavra. Só me derrubar, meu filho! Eu vou derrubar aquele garotas, então me ajuda, Deus. Agora! Dutch! Nós apenas ouvimos sobre Jack. Você precisou de uma arma extra? Sim, por que não? Micah, Kieran, qualquer um estranho que se torna, você vai matar ele! O resto de vocês, vamos lá! Ok! Vamos pegar aquele garotas de volta! Bom, galera, vamos aqui segui-los. Vamos fazer uma missão para tentar recuperar o Jack. Vamos pegar o que estávamos, Dutch. Sim. Nós apenas nos derrubamos ao inferno por os Greys na cidade. Eu sei! Eu ouviu sobre John também. Eu não quero nem pensar sobre isso agora. Nós precisamos focar no Jack. Eu sinto que eu vou matar todos lá. Pronto, John. Tente de ficar tranquilo. Eu estou bem. Como eles nos derrubaram? Eu não sei. Mas nós estamos nos derrubando de volta e eles vão pagar. Eu prometi para você isso. O que é o doido? Quem derrubou sobre o doido? Eles têm o Jack. Eu odeio de você falar para você, mas eu não acho que há algum doido. Se há, está escondido em algum lugar que ninguém sabe. O que? Eu me derrubou todas as pedras. Por Deus, Josia. Depois disso, Outro perfeito. Nós eles nos derrubaram. Não, eles nos derrubaram. Certo de conversa. Não há problema em discutir como chegamos aqui. Isso é onde estamos. E nós vamos arrumar isso. Então, vamos lá! Eu vou selecionar aqui as minhas armas. Sim. Essaaneamente! Preque ver seus detalhes! Está ficando fora. Claro! Perchon, agora check Você deveria estar fora de tudo isso Um pouco tarde para isso, não é? Quiet, nós vamos fixar isso, agora Como eles não sabem que estamos chegando Vamos, vamos fazer isso, John Você certeza que você está bem? Como eu disse, eu estou bem Fiquei meu caminho Estão essas famílias de rosto As famílias pensam que elas podem arruinar a nós? Eu não acho que isso Aqui eles estão Quem roubeu um garoto maluco? Eu vou deixar voar esses filhos de b**** John, eu preciso de você ficar tranquilo Get down here now You inbred trash What the hell do you want? Easy, John We've come for the boy You must have known we would You shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have with us Alleged Or otherwise That is a young boy That is not the way you do things Hand him over Get the hell off our land If you ain't gonna be civilized about this Bom galera, vamos fazer bastante tiros na cabeça aqui agora Temos que fazer 20 Lembre-se que não podemos Ferrar muitos tiros Temos que completar com 85% de precisão Most balconeys Marthor, John, Hosea with me The rest of you, watch out here for any other arrival Vamos acompanhar aqui o Dutch You're in there! Find Jack! And find that Braithwaite woman! Jack, you in here? Jack, can you hear me? Jack? Oh, shit! We're going to go there Arthur, come here and give us a hand There it is! This must be where they hold up He said something, we're going to get against him We'll have more down here Arthur, get a line Let's go there Jack, Arthur We'll hold you down here We'll have more going in Arthur, sai lá! Nós temos essa porta cobrada! Ah! Ah! Olha! Arthur! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. vamos aqui ajudar o John vamos eliminar esses dois também com tiro na cabeça não, não, não ah, ah você quer me matar você também, velha mulher? você bicho onde está o garoto? nós vivemos nessa casa por 120 anos nós nunca tivemos problemas except for Yankees onde está o garoto? quem levou ele? você matou meus filhos oh, e eu provavelmente vou matar os restos se você começar a falar oh, eu sei o time common scum onde está o garoto? você filha ok, vamos sair daqui o que é que está indo? agora vamos pegar esse garoto fora tem mais de seus filhos para lidar com não, 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 não é isso burn esse stuff para o marco não não você tem que jogar em aqui? nós estamos todos os lugares, Dutch você tem isso, Arthur? acho que é o fim da vida de uma jogada Cribe-se, game. Cribe-se! Put-me... Down! You dumb Yankee! There you go! I never liked you. Why'd you take the boy, Mrs. Braithwaite? You stole my liquor! The boys are off limits! You stole my horses! Ain't no rules in war, mister... Matthews. Yes, yes, that's it. Where's the boys? My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint Denis. Either there, or on the boat to Italy. Let's go! Arthur, come on! What are we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. It's gonna work out, John. It's gonna work out. Listen to Dutch. Now, I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. I don't get that boy back safe. Um... She... She'll kill us all. I know, but... Looking at this logically? Well, that boy is fine. They took him to scare us. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? The boy will be fine, but... Well, of course, Marston's scared rotten. I mean, we killed all those people. We stirred up all that trouble. For nothing. No. No. Not for nothing. For living. Now, we get that boy back, and we go. Trust me. Hey, Dutch! We got a problem. Not a problem. Visitors. A solution. Good day, fine people. Mr. Vanderlinde. Mr. Matthews, I presume. And who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan. Nice to see you again. And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this... This is a civilized land, now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity, and basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. This place... Ain't no such thing as civilized. It's man. So in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlinde. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you three days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Well, ain't that fine. I don't wanna kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'd be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with... I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake. All of you. Yeah, dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. Run away from this place, you fools! Run! Come on. Get your damn hands off of me, boy. What now? We get out of here. And quick. Any ideas? I know a big old house, hidden in the swamps outside Saint Denis. I'm sure they'll find us eventually. But it should buy us a few days. A few days is all we need. It's a spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. The place is well hidden. You and Arthur. Right out to make sure no one else has moved in. Lenny, you go follow those fools out of here. Make sure that they leave. And John, we'll get Jack back. And we'll get going. The rest of you get packing. Come on, John. This is crazy. We'll get packed up, but we need a new spot off of us. Okay, my girl. Follow me. I know the way. I will walk. Well, I've already done this mission in the sequence. And to make the Ouro in this mission, we have to cast all the Numéro in Shady Bell. We have to get rid of two corpses in Shady Bell in less than 1 minute and 40 seconds. And we have to finish the mission in less than 11 minutes. So, I don't have to be able to do the needs of time, because of the animations. Mas vamos seguir aqui O que é isso? Sim, você está brincando? Nós fazemos muito brilho de novo uma vez. Nós colocamos eles direto para nós. Eu quero dizer, quantas pessoas nós matamos nos últimos meses? Não há muito. É o Dutch jogando seus jogos. A Hosea também. Involvemos com essas duas famílias. O mestre con-mem, trabalhando sua magia. Eles pensavam que havia muito dinheiro. Sim, eles pensavam que havia dinheiro. Não há sempre. Olha, Marston, eu não sei o que te dizer. As coisas não sempre funcionam. Isso não é nada novo. Jack foi embora. Nós perdemos Sean, Mac, Davy, Jenny. E por quê? Nós não podemos mudar o que foi feito. Só podemos seguir. Mas um dia, precisamos começar a aprender de nossos erros. Vamos, não é tão ruim. Nós tivemos uma corrida roca. Vamos, vamos. Nós escolhemos essa vida. Ele não foi. Eu não sei. Eu acho que essa vida escolhemos nós. Ok? Devemos estar abaixo desse caminho. Para a esquerda aqui. Então, você estava dizendo? Você, eu, Duque, Dutty, Hosea. Há muito tempo agora. Claro que tem. Um monte de mudança. Eu, às vezes, me pergunto se as coisas fossem o jeito que nós nos lembrávamos. Se nós tivéssemos quem pensávamos. É isso aí. Lá atrás, quatro paredes e um pão. Você ainda não viu os inimigos. São cinco saqueadores de Lemoyne que tem aqui. Eu não tenho certeza de nada. Ok. Vamos deixar os cavalos aqui para olhar. Temos que matar cinco saqueadores de Lemoyne. Já eliminamos um ali na entrada. E o outro ali no andar de baixo. Agora vamos eliminar mais um aqui. E o outro ali no andar de baixo. Agora vamos eliminar mais um aqui. Um cara difícil, certo? Um cara difícil, não? Bom, o último está aqui. Como está ele lá? Acho que estamos todos os claros. Bem. Venha me ajudar com isso, ok? Bom, peguem o corpo aqui Bom, e agora que teremos 1 minuto e 40 segundos Para nos livrarmos do corpo Então já passem aqui Venham aqui para o lado Ok, eu posso lidar com o resto do corpo Você vai se encontrar com o caravão Guar em mim Bom, você já não have to, galera Não, não, não Bom, eu não quero correr muito aqui agora Só para ajudar mesmo Bem-vindo, todos vocês Para o meu abogu Nós temos um bom trabalho Não, não tem os corpos e os aligadores É um inferno Eu amo isso Mãe Grimshaw, Sr. Pearson Você pode trabalhar com sua magia? Arthur, você pode ir com você? Claro Vamos lá George? Sim? Sim? Posso ter uma palavra com você? Não agora. Vamos, Arthur. Você acredita nisso, garoto? Tudo que eu tenho é uma mulher e ela quer falar. Tudo bem com vocês dois? Eu tenho coisas muito mais importantes para me preocupar agora do que Molly O'Shea. Então, onde vamos? Para dar uma olhada nessa 8ª maravilha do mundo civilizado, Saint-Denis, que eu estou ouvindo. De acordo com a mapinha, a caminho aqui deve nos levar lá. Tudo bem. Eu acho que esse dia ainda não está terminado. Não muito bem. Boa trabalho lá, Arthur. Tudo tudo bem? Um pouco de sangue, nada mais importante. E, John? Então, sobre o que você esperaria. Ele está levando muito bem. Nós vamos levar esse garoto de volta, o que é que precisa. Eu preciso de você começar a perguntar em uma cidade para Bronte. Simplesmente, claro. Em lugares públicos, talvez começar com os salões. Ninguém que pode nos colocar em contato com ele. Claro. E sobre os Pinkertons? Eu tenho certeza de que ninguém nos seguiu. Nós mudamos rápido. Nós deveríamos estar segredos por alguns dias aqui. E então? Eu acho que precisamos mudar um pouco mais. Colocar um oceano entre nós e tudo isso. A desculpação com essas duas famílias. A perder Sean. Eu vejo coisas diferente agora. Há um tempo muito tempo. Eu realmente acredito que o Parádise tem algum lugar no o Oeste para nós. Mas eu apenas... não sei mais. Então, nós estamos deixando o país agora? Talvez. Eu ainda estou pensando nisso. O que qualquer que fazemos, nós precisamos mais dinheiro. Ok. Aqui ela está. Uma cidade verdadeira. O futuro. Grande cidade. Sempre é repelso. Exatamente. Eu vou encontrar você lá. Vamos ver o que você pode achar. Sim. Sim. Eu consegui os outro véu acertando contas por finalizarmos o capítulo 3. E eu consegui medalha de ouro mesmo não pulando as animações, galera. Eu achei que não conseguiria. Mas enfim, bom que consegui. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Como ficou a missão que fizemos anteriormente. Que as duas missões se... Uma já puxou a outra automaticamente. Também conseguimos o ouro aqui na missão. Richas de família velhas e novas. Então agora estamos no capítulo 4. Do jogo. E... Então eu estarei encerrando agora esse vídeo por aqui, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal que vocês estão me ajudando bastante. As minhas redes sociais estão aparecendo agora. Aí na tela. Caso vocês queiram, vocês podem estar seguindo lá também. Peço também que vocês considerem se tornar menos do canal. A partir de 3 reais por mês. Estarão me ajudando bastante aqui também. Então é isso galera. Eu fico por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Valeu. E até mais.